Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar uma alternativa para você apresentar para o seu cliente o projeto do SketchUp. Vamos supor aí que você não consiga renderizar, no momento, essa imagem, né? Você não tem a possibilidade de mostrar hoje para o teu cliente uma imagem renderizada. Como que a gente pode fazer para trazer, para criar aqui no SketchUp e exportar uma imagem com qualidade boa, né? Porque se você só dá um print aqui na tela do SketchUp, ou se, de repente, você só vir aqui em arquivo e exportar imagem, não vai ficar uma qualidade legal, não fica bonito e esteticamente agradável para olhar essa imagem. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma alternativa aí para apresentar os seus projetos quando você não tem a opção de renderizar no momento. Então, esse projeto aqui, eu até já quero fazer um convite para você que está aí assistindo. A gente vai ter um evento gratuito de layout e SketchUp. Se chama Semana do Layout, onde a gente tem três aulas te ensinando algumas imagens para você já ter resultado nessa semana, nesses três dias, tá? É gratuito. Você pode se inscrever aqui embaixo. E se você está vendo esse vídeo aí depois, né? Se as inscrições já foram, se as aulas já foram, ainda assim, vale a pena você seguir o nosso Instagram aqui embaixo também, porque a gente está sempre criando esses eventos gratuitos, né? No Instagram também tem bastante coisa para vocês aprenderem. Além aqui do YouTube também, que a gente está sempre trazendo conteúdo mais denso, tá bom? Então, fica o convite para você, Semana do Layout, dia 4, 6 e 8 de outubro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou exportar uma imagem como a gente exportaria de forma amadora, tá? Então, venho aqui em Arquivo, Exportar, Gráfico 2D. Vou colocar aqui o nome Teste 1. E vou só vir aqui em Exportar. Ó, então, essa aqui é a nossa imagem de uma forma amadora, tá? Então, não está legal essa imagem aqui. A gente vai melhorar ela no próprio SketchUp. Então, volto aqui no SketchUp. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou alterar a espessura da minha linha. Então, o que que acontece? A gente tem aqui o desenho do SketchUp. Isso aqui, ó, é o perfil, é a linha do próprio SketchUp. A gente pode controlar tanto a cor, como também a gente pode controlar a espessura dessa linha. Então, na hora de exportar, fica mais bonito, tá? Então, venho aqui na parte de Estilos, aqui na parte de Editar. Na primeira opção, você vai ver que a gente tem as arestas. A gente tem o perfil, que é o que eu acabei de falar. Então, aqui a gente está com dois, tá? Então, a espessura dele é dois. Você pode colocar um aqui, que vai ficar muito mais interessante de olhar essa modelagem. Eu não sei se deu para perceber aí no vídeo, mas aqui já deu uma melhorada bem legal. Já deu uma clareada nela, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também, é... Aqui, gente, vocês podem perceber que a gente tem a cor. Então, aqui está todas iguais no preto. O que que acontece? Aqui é a cor do perfil, a linha do SketchUp. Então, se eu clicar aqui, eu posso colocar um pouquinho mais claro para não ficar totalmente preto, tá? Mas é algo bem assim, ó. De repente, aqui, ó, um 15 no máximo. Assim já está ok. Na hora que você estiver fazendo, você vai sentir também que vai dar uma suavizada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar a linha. Essa linha que eu acabei de falar, esse perfil aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui na parte de Janela, Preferências. E aqui, a gente tem o OpenGL, tá? A gente vai observar que aqui está 32. O que que significa isso, gente? É a qualidade da sua linha do SketchUp. Quanto maior for essa numeração, mais bonita fica a tua linha. Tu vai perceber que ela não fica aqueles craquelados, sabe? Então, aí, normalmente, né, no SketchUp, ele vem com A4 ou A2. E também, gente, lembrando, tá? Isso aqui é uma configuração para fazer a exportação da imagem. Se você está trabalhando aí com A32, pode pesar o teu arquivo. Ou seja, ele está te avisando que ele vai ficar lento. Por quê? Porque ele está aumentando a qualidade de visualização do SketchUp. Só que, como agora a gente quer fazer uma exportação com uma imagem bonita, é claro que a gente quer que a qualidade fique boa, né? Então, a gente vai colocar aqui que sim. Mas, como eu falei, se você está modelando, na parte de modelar ainda, não tem necessidade que a sua qualidade de linha fique em 32, porque pode acabar pesando aí o teu SketchUp. Bom, agora eu dou um OK. E agora a gente vai posicionar de forma correta essa nossa câmera, né, do SketchUp. Por quê? Porque aquela imagem que eu fiz, gente, olha só, é uma imagem distorcida, né? Quando a gente entra no ambiente, a gente não está vendo dessa forma. As linhas estão tortas, né? Então, assim, na realidade isso não existe, né? A gente não vê dessa forma. Então, a gente vai voltar aqui no SketchUp. Não é porque a gente não está fazendo um render, que a gente tem que deixar ali uma câmera totalmente aleatória, né? Uma posição de câmera totalmente errada. Primeira coisa aqui, pessoal, vou deixar o mouse um pouquinho para trás, ó, para ter um espaço maior aqui de imagem. E aqui você pode perceber que ela está caída, né? Esses ripados estão caídos. Então, eu preciso deixar essa minha linha reta. O que eu faço, ó? Percebam aqui desse lado, tá? Eu vou vir aqui na parte de câmera e vou colocar a perspectiva de dois pontos. Ó, olha só. Percebam aqui que está meio caído, né? Não está muito legal. Vou colocar aqui perspectiva de dois pontos. Olha o que aconteceu. Ele já deixou reto as minhas linhas. E isso, no olhar, né, já deixa realmente mais harmônico. Vamos colocar aqui a mãozinha agora só um pouco mais para cima. Você pode mexer na mãozinha. A única coisa que você não pode agora é mexer no scroll do mouse. Bom, feito isso, a gente já posicionou nossa câmera. O tamanho, né, a altura dela está num tamanho, assim, normal. E também a gente colocou as linhas retas. Mexemos também na configuração da linha, na espessura dela, no perfil, e também um pouco na cor. A gente tirou o preto que ela estava e colocamos um pouquinho no cinza. Agora, a gente vai, então, exportar essa imagem. Só que ainda assim, na parte de exportação, a gente tem algumas configurações a fazer. Vou mostrar para vocês agora. Arquivo, exportar, gráfico 2D. Aqui estou na minha área de trabalho, tá? Eu vou colocar um outro nome nela aqui. Agora, teste 2, que a outra eu fiz com teste 1. E ao invés de eu só vir aqui em exportar, eu venho em opções. E na parte de opções, vocês vão perceber que a gente tem aqui algumas configurações para fazer. A primeira coisa que ele fala é a seguinte, a largura da sua imagem. Gente, o que vai acontecer? Coloquem aqui 3 mil, tá? De largura. E aí, dependendo de como estão as ferramentas aqui em cima, ó. Tá vendo meu mouse? Essa parte aqui em cima, dependendo de como está no seu SketchUp, vai mudar a altura aqui, tá? Por quê? O que é essa altura aqui? É a altura daqui até aqui, tá? Então, às vezes, para você não esteja aparecendo como está no meu. Porque depende de como que você arruma e quantas ferramentas você tem aqui em cima, tá? O importante é que você deixe aqui, ó, no 3 mil de largura. Né? Deixa desativada essa opção. Então, largura 3 mil. E aqui no multiplicador de escala de linha, você vai diminuir essa linha para ela ficar mais sutil. Então, você pode colocar 0,25. E aqui você vai manter a suavização de serrilhado, tá? Coloca aqui, ó, a melhor qualidade. Agora sim, você vai dar um ok. E aí, exportar a imagem. Bom, então, tá aqui o resultado da nossa imagem. Vocês podem perceber? Eu vou colocar a outra, tá? Para vocês analisarem aí a diferença. Mas a gente percebe que realmente é um desenho. Porque as linhas estão muito grossas, né? Não está suavizado. Já essa daqui, a gente consegue perceber, ó, que está mais suavizado, né? Que a gente consegue também ver a questão da câmera, que é muito importante. Olha só essa visão. E agora, olha essa visão. Então, a gente consegue ter uma realidade maior. A gente percebe aqui também que as linhas estão caídas, né? Que não é interessante dessa forma. Já aqui, a gente consegue ter uma visualização melhor. Olha como fica, né? Uma forma mais harmoniosa. Fica realmente mais bonito do que essa daqui. Bom, então, eu vou dar mais uma dica para vocês, tá? Algo também para acrescentar aqui o ensinamento de hoje. Vocês podem perceber, então, que quando a gente tem vegetação... Olha como ficou essa daqui. A linha grossa na vegetação. Então, a linha é preta. E a nossa vegetação é verde. Fica realmente escuro, né? Então, quando a gente vem aqui, ó, e coloca o perfil mais claro... A gente consegue ver mais o verde da vegetação do que a linha preta. Então, isso também é uma ótima quando você está com bastante vegetação no ambiente. Só que aí, gente, se você tem muita vegetação mesmo, você pode desativar o perfil... Para não ficar realmente nenhuma linha de borda aí no seu desenho. Vou fazer com essa daqui que eu tenho também, desse lado agora, para mostrar para vocês, tá? Eu vou vir aqui e vou desativar o perfil. E agora, eu vou exportar. Vocês vão perceber que essa imagem, ela vai ficar sem a borda preta. Então, fica mais verde, né? Quando você tem aí bastante vegetação. Arquivo, exportar, gráfico 2D. Bom, e está aqui o resultado do teste 3 para vocês. Como eu falei, olha como que aparece mais o verde, né? Porque a gente desativou o perfil. Aquela linha que fica em volta de cada objeto que a gente tem aqui no SketchUp. Então, olha só que legal também essa opção aí. Se você tem bastante vegetação no seu espaço. Você pode desativar o perfil, que vai te ajudar ainda mais a dar destaque a esses elementos aqui verdes, tá? No caso, a vegetação. Então, espero que tenham gostado. Mais uma vez, lembrando da semana do layout. Onde a gente vai te apresentar e te explicar como criar do próprio SketchUp. As plantas humanizadas, plantas técnicas, vistas, detalhamento de mercenaria. De forma gratuita, tá? Então, também se inscreve lá para você não perder nenhum conteúdo. E eu te vejo lá. Comenta aqui o que você achou. E aí